Me sinto muito feliz, como falei pra você, tava muito ansioso pela minha chegada, na forma que ia ser, né? E como é que o grupo me recebeu? O grupo me recebeu de portas abertas, como falei, o clube, tanto a diretoria, como o staff, como as pessoas que trabalham aqui dentro também, né? Essa família me recebeu de portas abertas, eu me senti muito aconchegado, muito abraçado, acarinhado por todos. Realmente é um jogo muito especial, porque foi meu primeiro jogo pelo Palmeiras, acho que se não me engano, né? Eu acho que foi a vitória, né? Ganhamos lá, então foi minha primeira. Então é uma partida muito importante pra mim, né? Poder voltar a jogar lá no Recife, né? Onde tem muitas pessoas que têm carinho por mim, eu recebo muita mensagem no Instagram. Então é uma partida muito importante, que a gente possa ir lá e dar o nosso máximo, como jogamos contra o Inter também. Sabemos que todas as equipes que estão em primeira divisão são equipes muito fortes, qualificadas, grandes jogadores. E todos viram o jogo contra o Inter, né? A forma que a gente somos, né? Um ajudando o outro, correndo com um a menos. E a vitória vem. A vitória vem com vontade, força, sacrifício, ela vem. Ela vem e o Palmeiras é isso. O Palmeiras é garra, é vontade, é força. E dessa forma a gente vai chegar longe. É, eu sempre pro cara acreditei na minha forma de trabalhar, né? Que é a marcação, é a vontade, é a força. E que a música do Palmeiras toda fala de garra e vontade, né? Então tá aí. Esse é o Deixo, a vontade, a garra e a felicidade de fazer gol. Agende a sua consulta no Dr. Fã, nesse WhatsApp. Dr. Fã, sua saúde, nosso compromisso. Atenção palmeirense, a TV Palmeiras Plus chegou. A nova plataforma de vídeo do Verdão. Atenção palmeira.